Ministro, qual a expectativa dessa viagem, a visita do presidente Lula aqui à Arábia Saudita e especialmente em relação a investimentos dos árabes no país? Olha, a expectativa é muito positiva. Nós chegamos dois dias antes, tivemos reuniões aqui com o ministro dos investimentos, com o ministro de Minas e Energia deles. Agora acabamos de chegar de uma reunião com o Fundo Estatal de Investimento Público, que coordena os outros seis fundos de investimento. Eles já anunciaram, desde o encontro do presidente Lula com o príncipe herdeiro, o desejo de investir 10 bilhões de dólares no Brasil. Recentemente nós formalizamos com um documento na Embaixada Brasileira, da Embaixada Arábia no Brasil, abrindo o leque de opções para aplicação desses 10 bilhões de dólares. E agora vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos, que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira, aqui na Arábia, inclusive, com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. Esses 10 bilhões são a mais dos de 2019 ou não? Não, aquele investimento anunciado em 2019 não foi materializado justamente porque não teve sequência de monitoramento, acompanhamento e apresentação de opções. E o que nós estamos fazendo agora com a constituição desse grupo de trabalho e com esse documento que nós entregamos. Então, a ideia é que possamos sair daqui já com linhas concretas e com anúncios concretos e desdobrando depois com investimentos. Aqui, nós contaremos, inclusive, com a participação direta da Confederação Nacional da Indústria, através do Albão e também da Fiesp. E o presidente da Fiesp, outro, inclusive, estava conosco nessa reunião. Ministro, existe a expectativa de investimentos sauditas no PAC também? Sim, eu me referi aqui à área da infraestrutura, à área de geração de energia. Então, a expectativa é que parte desse investimento também ocorra através de fundos de investimento. Eles normalmente participam, não necessariamente sendo majoritários nos projetos. Tantos projetos que estão consolidados como, eventualmente, novos projetos podem participar como sócios. Agora mesmo, nos dois leilões que ocorreram de rodovias do Paraná, que acabamos de fazer, o Fundo de Investimento Árabe participou. Da proposta consta 20% a participação deles. Então, muitas vezes, eles entram compondo o capital do negócio a ser efetuado, não necessariamente sendo majoritário. Ok? Obrigado. Ministro, o que a gente pode esperar aí em termos de investimentos a partir dessa viagem nessa área de energia? Nós já estamos aqui há dois dias, coordenados pelo ministro Rui, junto com o ministro Silvio, apresentando para eles, que tem uma matriz que nós conhecemos, uma matriz muito dependente dos combustíveis fósseis, as grandes potencialidades do Brasil nas energias renováveis. Nós estamos indo para a COP para protagonizar a transição energética justa e inclusiva. E nós queremos defender que ela seja obrigatória, como disse o Papa Francisco, para que nós possamos proteger o planeta, mas, no caso do Brasil especialmente, gerar oportunidade de emprego e renda, combater desigualdade, fazer inclusão social, que é o grande objetivo do governo do presidente Lula. Na COP, especificamente, vamos ter algum grande anúncio com relação a essa questão da energia verde brasileira? Estamos trazendo um grande projeto e, principalmente, nos orgulhando muito de apresentar para o mundo a nossa matriz de energia elétrica, 88% limpa e renovável, as nossas potencialidades nos biocombustíveis para poder descarbonizar as matrizes de transporte e a matriz de mobilidade urbana e também mostrar a grande potencialidade que tem o sol, que tanto castigou o povo do norte, de Minas Gerais, do nordeste brasileiro, hoje como uma grande fonte de energia, a eólica, para poder a gente produzir hidrogênio verde, para reindustrializar o Brasil, gerar oportunidades, mas também, num futuro próximo, sem dúvida nenhuma, poder exportar a sustentabilidade, fazendo a proteção e a salvaguarda do planeta. Obrigado. Obrigado. O que é a nossa expectativa dessa visita aqui? Olha, primeiro nós estamos tendo o privilégio com o ministro Rui, o ministro Alexandre. O ministro Rui está apresentando o PAC Arábia Saudita, mostrando o volume de investimentos e no Ministério dos Portos e Aeroportos nós estamos dialogando com os investidores internacionais para apresentar toda a agenda portuária que nós temos. Nós temos 50 bilhões de reais de projetos Greenfields, são áreas estratégicas no Brasil que a gente quer fazer novos portos para poder ampliar o escoamento da produção brasileira, tendo em vista o crescimento do agronegócio no país. E os investidores árabes sinalizam interesse em poder fazer operações portuárias no país. Além disso, estamos trabalhando para levar novas companhias aéreas para o país, para que a gente possa buscar novos voos internacionais, mas também mostrando todo o potencial do Brasil, que esse ano vamos chegar a 105 milhões de passageiros e podemos, nesses próximos cinco anos, chegarmos a mais de 130. E para isso nós vamos precisar de novas companhias. É isso que a gente está apresentando à Arábia Saudita, a possibilidade deles virem começar a operar no Brasil, que será muito benéfico para o país.